Já de volta com informações na tela do Agora Sobre mais um protesto de mototaxistas. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Gama. Olá Amaral, bom dia pra você e a todos. Aqui em frente à Prefeitura de Manaus, cerca de 300 mototaxistas se reuniram. Essa já é a segunda manifestação. A categoria está pedindo um dos pedidos em relação à apuração de possíveis irregularidades na licitação e a divulgação também da lista dos aprovados. Nós vamos conversar com o Alexandre Soares, presidente do Instituto dos Mototaxistas. Vocês acreditam que há possíveis irregularidades na licitação e a lista também ainda não foi divulgada, né? De quem foi aprovado e quem não foi. E de que forma isso está prejudicando a categoria? Na realidade, teve algumas irregularidades e sim teve, mas as pessoas que entraram no Ministério Público realmente não têm condições de exercer a função. Primeiro, não tem curso de qualificação de mototaxista, não tem os dois anos e a máxima de pontuação para conseguir ter a placa na licitação tinha que ter no mínimo 80 pontos. Eles tiveram 50 pontos para baixo. Então o que a gente pede hoje é que realmente o Poder Público, o Ministério Público se reúnam e se entendo para que a nossa categoria possa trabalhar de uma maneira mais digna na rua, levando todo dia o seu pão para a sua casa. Olha, a gente termina esta edição do programa agora dizendo que lá no São José 1 tem menos traficante. Isso porque a polícia desbaratou uma quadrilha que estava em um laboratório de refino e embalo de entorpecentes. E esses três aqui já estão fora de circulação. Pelo menos 300 gramas de pasta base, além de apetrechos utilizados para o tráfico de drogas, foram apreendidos, inclusive, essa prensa hidráulica. Com essas imagens a gente se despede, desejando a você uma ótima tarde. Obrigado pela audiência. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais.